Olá, amigos cervejeiros, tudo jóia? Hoje iremos fazer o nosso Hope Spider caseiro, tá? Nós vamos usar ele ali ó, na panela de fervura, né? Para tá auxiliando aí na retenção da matéria orgânica dos nossos lúpulos aí na hora da lupulagem, né? Da cerveja. Então com isso a gente vai ter um ganho muito bom e satisfatório aí na formação do nosso Druby. Então bora lá para o vídeo lá que tá o tutorial tá bacana. Então galera, hoje nós iremos fazer o nosso Hope Spider caseiro, tá? Eu vou estar mostrando com vocês aqui a lista de materiais que a gente vai usar para a nossa construção, tá? Nós vamos precisar aí de três tirantes, tá? Barra roscada, como você quiser chamar aí, de cinco dezesseis, tá? No tamanho aqui vai depender do tamanho do diâmetro da sua panela, vocês vão entender mais para frente aí, tá? Então essa medida aqui ela é aberta, tá? Então enquanto eu mostrar aqui para vocês aqui o funcionamento, vocês irão atender, tá? Vocês vão precisar aí de seis porcas de cinco dezesseis, tá? E seis arruelas para cinco dezesseis também, tá? E vai precisar de um aro, tá? Esse aro aqui é um aro de confeiteiro, tá? Aquele aro de cortar bolo ou modelar bolo, né? Ele tem essa abinha aqui que vai ser útil na nossa montagem aqui, onde que ele vai segurar o nosso, o nosso equipador de voal que a gente fez, tá? Eu já fiz três furações aqui de cinco dezesseis, tá? No espaçamento de cento e vinte graus um do outro, tá? Para dar certinho três, ok? Aí você vai passar um pouco do centro, né? Está deixando ele um pouco mais acima, né? Para a gente ter um espaço bom para a gente estar fixando aqui o nosso quadro, tá? Esse quadro aqui é de voal, tá, galera? Você pede aí a sua mãe, pede a esposa, pede a sogra para estar confeccionando para vocês aí. É só comprar aí um metro de voal, para medir, tá? Você tem que entender o seguinte, no fundo ele não pode encostar no fundo da panela quando ele estiver montado, porque ele vai ser montado assim, ó. Vai estar montado aqui assim. Até no fundo não pode encostar, porque senão pode ter um voal. Então tem que ter pelo menos um palmo de distância do fundo aí, tá? Então na hora que vocês forem fazer aí, mede aí direitinho para não ter problema. No meu caso aqui, como eu uso panela feita com um barril de 50 litros, eu precisei de 42 centímetros daqui até aqui, ok? Eu vou fazer a montagem aqui para vocês entenderem como é que é. A gente vai colocar aí uma porca em casa, tá? Aí é o seguinte, depois de ter colocado as três portas, você vai pegar uma arruela, colocar desse lado, vai pegar a outra arruela e colocar do outro lado, fazendo tipo um sanduíche, pra dar mais precisão aqui no aberto, tá? Lembrando que a porca, ela tem que ficar passeando com a face da arte, não pode passar, tá? Pra não evitar machucar alguma coisa assim. Depois que você colocou aqui, ó, você coloca o cachimbo e trava com a porta, com a chave. Deixa eu colocar uma travada aqui para ela não ficar soltando. Pronto, aqui já está fixo. Agora a gente faz a mesma coisa com isso, para poder dar o cachimbo e trava com a porta para poder dar o cachimbo, para poder dar o cachimbo e trava com a porta, com a porta, com a porta. E a outra porca vai para 500 mil para finalizar esse processo aqui. Então, ele é muito simples para galera, muito fácil de se ficar fazendo. O buraco está dando pau. Agora vai dar um espaço melhor para a gente estar perto. Eu não estava pegando o rosco, então ia arredar um pouco mais rápido. Tavou, faceou certinho, é só colocar a chave e travar. Pronto, é isso aqui. Está vendo? Vai ficar assim, ok? Agora vocês vão entender o porquê do tamanho aqui da aje. Ela vai ser usada aqui. Ela vai ficar apoiada em cima da nossa panela. Ficou até maior para ter um espaço de segurança. Mas aqui está muito ideal. E ela não cai lá para dentro da panela também, ok? Agora a gente vai estar colocando aqui o nosso voal. Esse voal aqui eu vou apertar ele com alicate para poder ficar bem fixo. Ficando fixo aqui e ajudando a travar o nosso voal aqui. O nosso peg, né? Depois disso aqui, ó. A gente pega aqui e... Aí depois a gente pega aqui e trava. É só rodar. Entendeu? É isso aqui, ó. Ainda vou apertar com alicate aqui, mas é praticamente isso aqui, ó. Está vendo? Olha como é que ele fica. E a gente vai usar ele aqui dentro. Então, galera, ó. Para vocês verem como ele vai ser colocado na panela, tá? Ele encosta na face, né? Da minha panela aqui. E não encosta no fundo, tá? Ele tem um palmo lá do fundo, lá. Justamente para evitar de queimar, tá? Lembrando que eu esqueci de mencionar. O diâmetro desse aro aqui tem 15 centímetros, tá? Então, o ideal seria esse aí, ok? Aí vocês façam os seus aí, tá? O teste desse bag aqui eu vou estar fazendo na próxima braçagem, tá? Esse vídeo aqui só foi para ensinar como fazer. Aí o teste vai ficar para o próximo vídeo aí, beleza? Então, falou então, galera. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa dica. E inscrevam no nosso canal ali para nos ajudar a crescer e trazer mais dicas para vocês como essa aqui. E deixe seu like também, tá, galera? Divulgue aí esse vídeo aí com seus amigos, né, para ajudar a todo mundo a fazer um como esse aqui. Comente alguma coisa aqui também no canal para a gente saber que vocês estão gostando. E aí